Estamos com a Aline, na sua segunda sessão, ela está com gravidez de seis meses e sentindo dor na região da torácica e fora disso tinha insônia, tensão, ansiedade e a evacuação estava meia presa. Então, hoje, como é a segunda sessão, vamos ouvir diretamente dela como que ela se sentiu com o tratamento. Desde a primeira sessão, eu cheguei em casa e já consegui usar o banheiro. Eu tive algumas horas de paz com as minhas costas, que estavam doendo muito, demorou mais para voltar a doer. E consegui dormir bem, estou tomando chá e acho que está melhorando o inchaço também, que estava bem inchado nas pernas. Tá, e está mais disposta também. Sim, fiquei mais leve. Isso aí, tá? Então, hoje, como é a segunda sessão, depois a gente vai continuar acompanhando, porque ela tem uma, digamos, alguma... Qual é a PT pela que estava com problema? Acho que é a C3, C2 e C4. Tá, então, é um problema aqui, né? A gente está tentando usar a acupuntura para aliviar, tá? Mas isso aqui, futuramente, teria que realmente tentar fazer uma coisa para endireitar, né? Tá, mas, pelo menos, né? Nessa época... Somos anos. Isso, como se nessa época de gravidez, não pode tomar remédio, não toma nada, né? Então, a acupuntura acaba sendo a melhor solução para ela poder se sentir aliviada, né? E melhorando todos os aspectos, né? Devido, principalmente, nessa época de estação, né? Sim. Ok. Então, fica documentado assim. Obrigada.